Adventos Crísticos Adolfo Marques dos Santos Capítulo 45 A Reforma Não adianta propor a reforma externa do cristianismo se não houver antes a reforma interna do cristão. Antes de reformar o continente existencial, é imprescindível reformar o conteúdo essencial do cristianismo, o homem. É o homem como indivíduo que com sua reforma interior auxiliará seus semelhantes mais próximos, ou seja, sem a reforma interior e individual não haverá reforma exterior e coletiva. O homem, despertando o sentido crístico da existência e atingindo a eternização espontânea das ações consequentes, sente a naturalíssima necessidade da reforma social. Com estes três pilares, reforma interna, reforma externa e reforma social, assentados em sua consciência, terá condições plenas para propor e sustentar a reforma doutrinária do cristianismo. Silvestre, em nome das Sagradas Fileiras, escreveu Entenda-se, pois, o termo reforma, situando-a nos quatro fatores ou quadrantes da alma, ser almado, passíveis do descortino, reforma interior dos pensamentos e intenções, reforma exterior das atitudes comportamentais não compatíveis, reforma social dos indivíduos ao redor e chamamento dos dispersos sem imposição ou barganha, Reforma doutrinária, já pré-estabelecida em alguns templos, mas ainda carente de renovação e manutenção. No início do cristianismo, o homem era dotado de fé, embora lhe faltasse liberdade. Atualmente, o homem tem liberdade, mas perdeu o sentido da fé, ou seja, da fidelidade e a frequência que se identifica com o fluxo da vida universal. O homem perdeu o vínculo consciente com a divindade. Síntese do acróstico reforma, segundo as Sagradas Fileiras. R, de reconstrução das bases pioneiras, com vistas às novas proposições. E, de eternização espontânea das ações, visando a reestruturação da verdade crística. F, de formação única das Sagradas Fileiras, em planos integrados, corpos materiais, encarnados, corpos fluídicos. O, de operações simultâneas, alicerçadas na glorificação dos excelsos de Tâmis. R, de reorganização do pensamento já fixado, buscando novas aquisições. M, de manutenção da palavra verídica, abolindo o ditado místico e seus dogmas e secularização. A, de amadurecimento consciente do conhecimento adventista, para apreensão, interiorização e posterior intercâmbio de palavra ajustada e facultada a indivíduos, povos ou nações. Vamos traçar um roteiro calcado no acróstico reforma. Necessidade de reconstrução das bases pioneiras do cristianismo, mas visando as novas aquisições do conhecimento libertador, pois o universo é dinâmico, progressista, convidando o homem a conceber que tudo criado é um eterno vir a ser, pois só Deus é. A eternização espontânea das ações, visando a reestruturação da veracidade crística, desfaz os bloqueios psicológicos inibidores da ligação interplanos. Daí, para reformar o cristianismo, tem de se despertar da memória subjetiva do homem o eterno vínculo da criatura com o seu Criador. O cristão, concebendo a formação única das sagradas fileiras em planos integrados, corpos materiais, corpos fluídicos, tudo o que fizer será em nome do Senhor da Vida. Do homem estimulado pelo empuxo em direção ao divino, brotam as operações simultâneas, plano físico e plano espiritual, alicerçadas na glorificação dos excelsos de Tames. Nessas condições, surge o homem novo para a reorganização do pensamento, já fixado quanto aos haveres do Pai, buscando novas e eternas aquisições, pois, por ser a evolução eterna, eterna também é a perfeição, não sendo permitida a estagnação. Seguindo essa cadeia de reformulação íntima, a manutenção da palavra verídica dos ditames crísticos, abolindo dogmas e rituais infantis, será natural, pois o homem sentirá com mais plenitude que está interagindo com o seu Criador. Assim, o amadurecimento consciente quanto ao conhecimento adventista para apreensão, interiorização e posterior intercâmbio de palavra ajustada e facultada a indivíduos, povos ou nações, passa a ser uma alavanca propulsora de bons propósitos. Reflitamos quanto ao que propõe o acróstico reforma. Vamos reler para gravarmos na alma o sentido crítico do que seja a reforma do cristianismo. Só poderá haver reforma íntima quando a emoção essencialmente divina estiver sobreposta à existencialmente humana. Sem o vínculo ao divino pela emoção superior, o espírito continua vinculado às emoções inferiores, disputando, ombro a ombro, tudo inerente ao plano intangível, sem aspirações vinculadoras aos planos rarefeitos da espiritualidade superior. A palavra reforma está desgastada, principalmente quando se trata de religião e, em especial, do cristianismo, considerando que inserimos, na proposta do mestre Jesus, culturas estagnantes que fizeram parte de um passado milenar e pararam no tempo e na evolução. Nesses 20 séculos, ao invés de retirarmos esses conceitos ancestrais, ultrapassados e infantis, a mensagem dele ainda sofreu outro prejuízo. Foi interpretada erroneamente e adaptada às conveniências de cada época. É uma das razões de os líderes que construíram a trajetória do cristianismo atualmente estarem empenhados com a sua reformulação. Parte desses espíritos está encarnada e outra desencarnada. Devido ao desnível evolutivo da sociedade, quanto aos valores espirituais, os que vão divulgar os adventos crísticos devem entender que existe uma linguagem para cada época, para cada nível de sensibilidade, quando se trata do eterno. Se na personalidade ainda não estiverem inseridos conhecimentos transcendentais, por se tratar de espíritos primários, incipientes, aqueles que só entendem a linguagem das emoções inferiores e necessidades do corpo biológico, para estes, propor reforma de qualquer natureza será o mesmo que falar aos ventos. Assim, um novo pregador do cristianismo renovado tem de ser a própria proposta, a fim de que o seu magnetismo auxilie o despertar nos ouvintes a vontade de conhecer para alçar novos voos. Ele não terá sucesso se a vida dele for diferente da proposta apresentada. Assim, ele e a mensagem devem ser um só. É por essa razão que se o ouvinte não aceitar o humano que prega, devido à distância entre o proposto e o vivenciado, não aceitará o divino pregado por ele, pois ninguém consegue ensinar a experiência que não viveu. Logicamente, não possui magnetismo para despertar consciências. Se o ouvinte, participante, adepto ou simpatizante for espírito que ainda não possua evolução para discernir o que transcende a forma material, facilmente vencido pelas sugestões externas de raciocínio rudimentar que vive imitando por não ter visão própria ou aquele restrito à linguagem da razão, será preciso muita parcimônia, muita convicção, muito magnetismo, acionador do eu crisco, do expositor, a fim de que a linguagem da verdade possa repercutir positivamente na consciência deste tipo de ouvintes. Uma vez que pela lei da evolução, tudo criado por Deus obedece ao eterno vir a ser, os reformadores encarnados devem buscar o eterno aperfeiçoamento moral. Assim, à medida que forem experienciando Deus pelo progressivo despertar de sua super consciência, terão melhores condições para auxiliar seus semelhantes. Por necessidade de época, quando os homens eram de mentalidade muito mais concreta, os mais evoluídos, de percepção mais abrangente, sabedores que eram de que precisavam falar a linguagem dos menos evoluídos, criaram as imagens representativas para a associação da linguagem falada, na tentativa de facilitar o entendimento. Atualmente, o homem muito mais intuitivo pode dispensar essas muletas das religiões e sentir Deus de maneira mais plena, mais direta. O cristianismo renovado não precisa, pelo que se percebe, de compêndios literários, regras, rituais ou normas de procedimentos, evitando-se assim que os mais acanhados reduzam o infinito aos limites de sua forma mental concreta, criem normas e eternizem os seus conceitos, por acharem que conceberam a verdade absoluta em um universo em eterna evolução. O homem terreno precisa ser impelido às mais energéticas ações de consequências divinizadas, arrebatamento crístico, pensamentos elevados, emoções superiores, sentimentos nobres, de amorização de seus sentimentos, espontaneidade de atos e atitudes santificadas que lhe permitam a ligação interplanos com espíritos superiores. Os espíritos superiores procuram introjetar na filigrana do espírito encarnado um fator multiplicador de frequência mental em forma de incentivo, a fim de que ele dê vazão a um impulso divino. Quando o homem, pela vida mental que leva, detecta um impulso externo, pela sua natureza pode decifrar de que nível evolutivo provém. Para que o expositor do cristianismo renovado obtenha sucesso, o seu magnetismo e a energia da sua voz devem produzir em seus ouvintes em levo, júbilo, êxtase pelo divino. O inusitado convite dos adventos crísticos, propondo reformular o cristianismo implantado e vivido por Jesus, procura pontilhar a mente humana com os mais enobrecedores conceitos que assimilados e transformados em vida libertam o homem de sua ancestralidade. Falo renascer a cada instante, celebrando com gratidão cada minuto da existência, por reconhecer o quão grandioso é ser oportunizado para reencarnar e aprender nas escolas físicas a irrigar o coração com os efluvios do amor. Esperam os nossos superiores do plano luz que alimentemos os homens da terra com a expectativa da bonança, substituindo as noites tempestuosas pelo céu vívido e pontilhado com as estrelas verdes de eterna beleza que enchem de esperança o coração do homem, propiciando-o a ouvir a musicalidade dos serafins a sinfonia da criação. Fim do capítulo 45 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 Fim do capítulo 45